Partiu! Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras, comprados e recebidos, um haul. Temos aqui coisas que eu comprei, coisas que eu recebi aqui em casa e vou-vos mostrar tudo o que tenho novidades para que vocês me possam pedir para fazer reviews específicas de produtos. Vão-me dizendo nos comentários em baixo e como eu recebi algumas perguntas no último vídeo por causa disto, Ignorem, por favor, vocês conseguem ignorar, eu não consigo porque está-me a comer já, que eu não me aguento. Mas bem, hoje vamos passar então a um haul de comprados e recebidos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como sempre neste vídeo vocês já sabem que eu quero acima de tudo mostrar-vos novidades no mercado e coisas que eu tenho novas aqui em casa para testar ou recomendações. Comecemos com a caixa da Pixi, a mais recente caixa da Pixi é com a nova gama de vitamina C. Aliás, a gama de vitamina C já existe há imenso tempo, mas estes são alguns dos produtos novos que podemos esperar. Temos então um spray, eles mandam sempre um spray que eu adoro porque tanto mandam sprays fixadores de maquilhagem como mandam mistes hidratantes e eu gosto muito de utilizar no meio dos meus passos de skin care. Este no caso é um, não é make-up, é wake-up mist, o último que era de rosa. Por acaso tem ali, posso-vos mostrar, porque eu ainda tenho ali o último PR que eles mandaram e eu acho que não fiz haul na altura, portanto posso-vos mostrar alguns destes. No anterior era rosa e então eles mandaram um make-up fixing mist com água de rosas e chá verde. Portanto, para fixar a maquilhagem, tem assim uma cena cá dentro que eu não percebo muito bem se é rosa, se está estragado, o que é que é. E mandaram também, mas eu acho que não, acho que isto é mesmo só para agitar. E mandaram também um novo pó que eu este acho que vou testar aqui convosco, porque isto faz-me lembrar um bocado aquele da By Terry, o Hydrating Hyaluronic Cenas que eu adoro. Este é o H2O Skin Veil Hydrating Loose Powder, portanto pó solto hidratante translúcido. Portanto, eu nem sequer sabia que a Pixi tinha um pó assim destes anos. Estes vieram no anterior press kit, que eu acho que não gostei aqui do canal e agora neste. É tudo à base de vitamina C, já não temos um make-up fixing spray, temos um miste para o rosto com Orange Blossom, portanto flor de cerejeira e extratos cítricos para energizar e hidratar a pele. Temos ainda uma máscara de tecido, esta tem vitamina C e ácido ferúlico e cafeína. Adoro ácido ferúlico, principalmente a vitamina C é para luminosidade da pele. Ácido ferúlico e vitamina C normalmente estão combinados para ajudar um bocadinho também com manchas. Portanto, de pepimentação. E ainda temos um Under Eye Energizing Perfector. Portanto, para ajudar a energizar, hidratar e ajudar com as manchas à volta dos olhos. Mas este disto também faz um efeito to blur. Mas bem, parece-me super bom, normalmente gosto muito de coisas com vitamina C. Ácido ferúlico e vitamina C normalmente quando estão combinados eu adoro. Portanto, muito obrigada a Pixi mais uma vez por ter aqui mandado umas novidades para experimentar. Próxima caixa, foi a caixa que eu mandei ao chão. Quando estava a tentar fazer a miniatura deste vídeo. Portanto, a tampa, o que sacrificou foi a tampa do dry shampoo. E a outra metade eu acho que foi para debaixo do sofá. Portanto, imaginem a tampa aqui, ok? Do meu maravilhoso Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo, não consigo falar. Eu amo este shampoo seco. Já tive, não sei, já perdi a conta. Menos 6 ou 7 dos 198 mil litros. Mas, com o meu código, o de 355 mil litros estava a ter uma grande campanha. Então, eu encomendei um destes grandes. Porque eu tenho ali vários e eventualmente nos próximos terminados vão aparecer outros shampoos secos que eu tenho que estar a testar. Mas, pá, quanto mais eu experimento, mais gosto deste. Este realmente é o melhor shampoo seco de sempre. Também aproveitei. Isto é algo fantástico. Não sei se disse no início do vídeo. Também comprei, finalmente, mais uma franga de seda. Isto é daquelas coisas que eu me segue aqui já há algum tempo, sabe? Eu em 2020, acho que foi mesmo no ano da pandemia, eu adri finalmente à cena da franga de seda. E é um caminho sem retorno, devo-vos dizer. É muito dinheiro. Se bem que vocês têm umas mais baratas, tipo, em algumas marcas. Mas, depois eu decido que pode não ser tão bom a seda, pode não ser 100% seda. Às vezes é seda misturada com outros materiais. E, pá, esta slip, pronto. Na altura eu pesquisei e diziam que eram, assim, as melhores sedas. Então, na altura eu comprei uma. Também era um logo fantástico. O meu código dá imenso de desconto e dá sempre. Só tinha uma. Entretanto, o BF rouba-me muitas vezes a minha fronha de seda. Então, eu decidi que tínhamos que ter duas. Assim é mais fácil. Então, agora temos duas. Ajudam muito não só a controlar a temperatura do nosso rosto à noite. Não aquecem, nem arrefecem, nada. Como ajudam também a controlar o freeze, a hidratação do cabelo. Ajudam muito com a pele. Ajudam a não fazer aquelas rugas à volta dos olhos, dos tecidos amulgados na nossa cara à noite inteira. Que começam a ser linhas que desvanecem, mas depois começam a ficar marcadas por sempre. Literalmente. E a seda não só não faz essas rugas, como também não absorve os nossos produtos de skincare. Porque muitas das vezes nós põe-nos uns donuts para ir dormir e depois põe-nos na nossa almofada. E a almofada, sendo de algodão a outros materiais, vai fazer assim aos nossos produtos. E tira-os da nossa cara. Tipo, suga o excesso da nossa cara. A seda é conhecida também por não fazer isso. Ou seja, tipo, os produtos não ficam, não são absorvidos pelo material, digamos assim. E é isto, pronto. Sleep é top. Ok? O meu código também estava a dar um grande desconto. Aliás, o meu código estava a dar desconto em tudo isto que eu vos vou falar aqui desta encomenda look fantástica. Isto foi só porque queria experimentar isto. Porque eu lembro-me de uma máscara termal da Headcan, há muitos anos atrás, que eu adorava. E eu vi esta de uma marca que eu nem sequer conheço, que é a Care Care. E é a Thermal Wonder Prep Conditioning Mask. E pareceu-me bem porque lembro-me aquela da Headcan. Embora esta, tipo, esta foi bem barata. Acho que isto não chegou sequer a 5€. Mas vou experimentar. Claro que é só uma máscara, digamos assim. É tipo uma dose, uma utilização. Mas eu vou experimentar. Estava bem barata e eu, pronto. Lembrando-me dessa máscara que eu acho que já nem existe. Falando em Headcan, isto era prenda, na verdade. Se vocês fazerem compras no look fantástica e passarem num certo valor, elas dão-me umas prendas e eu pedi este. Headcan All Soft Conditioner. Portanto, da linha All Soft Condicionador. Isto vai dar jeito para a viagem. Se bem que eu não vou viajar nem tão cedo. Elizabeth Arden. Oh my god. Eu estou mortinha para experimentar isto. Esta linha nova da Elizabeth Arden, eu tinha visto que é o primeiro retinol, digamos assim, a textura água gel, combinado com, obviamente, a textura água gel leve, mas também não só é retinol, como tem ceramidas e tem peptides. Tudo sei nas que eu adoro, tudo sei nas boi pesadas, tudo sei nas entidades, mas em textura água gel para poder-se utilizar, tipo, durante o dia, durante a noite, whatever. É assim naquela embalagem, naquela embalagem de tipo, clica-se aqui e vai saindo o produto daqui, ou seja, não há aquele desperdício e não temos de estar a colar o dedo dentro do pote. Parece-me super bem. Já ouvi maravilhas não só da textura como da performance disto. Adoro retinol, adoro ceramidas, adoro peptides e estou mortinha para experimentar tanto de olhos como o de rosto. Ok, ainda é fantástico. Temos este produto da Pai, que eu já vos tinha dito que andava para encomendar há séculos e que estava sempre esgotado. Óleo de rosa mosqueta. Este é o meu favorito, eu já tive alguns e este continua a ser o meu favorito. Portanto, eu normalmente encomendo sempre o tamanho pequenino, este de 10 ml, porque isto dura meses. Não precisam de encomendar o tamanho grande, porque lá está, este pequeno dura meses. Será que o óleo de rosa mosqueta vai ajudar? Eu tenho aqui saber o que é isto, mas já estou por tudo, já pôs tudo aqui. Vocês não imaginam, o frio é a única coisa que me ajuda. Anyways, óleo de rosa mosqueta, o da Pai é o que eu mais gosto. É assim, esta cor bem escura, porque é tipo, ou é processo de extração. Basicamente, na altura quando eu comecei a usar rosa de mosqueta, muitos sites e muitos dermatologistas aconselhavam este, porque era assim o que ficava mais escuro e que era que tinha um melhor processo de extração, tal, tal, tal. Pronto, amo este da Pai, Rosy Poil e vou utilizar isto por umas cutinhas normalmente à noite. Ajuda muito com a hidratação, regeneração de pele, luminosidade, tudo. É top, top, top. Ok, ainda é um fantástico, temos aqui um produto que me deixou completamente de antenas no ar. Este produto está icónico, pelo que eu percebi, é novo. E isto fez-me lembrar aquelas bronze drops da Drunk Elephant, que toda a gente adora e que agora, tipo, não marcas fazem duplos. Eu achei que isto me fazia lembrar isto só com um packadinho ainda mais querido e mais, tipo, diferente. Eu este, sem dúvida, vou fazer ou um reels ou um shorts ou qualquer coisa. Este é o Iconic London Instant Sunshine Bronzing Drops, portanto, gotas bronzeadoras. Tem 13ml. Estão preparados? Olhem para este packaging. Tipo, é bem giro. Primeiro é enorme. Eu, quando vi isto na net, eu pensei que era, tipo, sei lá, uma cena muito mais pequenina. Parece que lá está um bronzer líquido. Tem, assim, esta tampa e isto, supostamente, clica-se aqui e começam a sair, tipo, as gotinhas por aquele aplicador. Estão a ver? Parece-me super bem. E eles tinham uns, antes e depois, muito interessantes. Com aquele glow muito bonito e bronze. E eu acho que isto vai ser bom para experimentar agora. Não só para perceber se poderá ser um duplo. Porque isto, como agora, ficou para aí a 17€ ou 18€ ou 16€. Não sei. Mas é mais barato que as das Banque Elefante, é certo. Não sei se tem mais quantidade. Mas acho que isto, para o verão, vai ser top. Portanto, este aqui é que eu achei estranho. É só ter um tom. Porque acho que papeles escuros vai ser complicado. Mas papeles médias a claras poderá ser fixe. Para terminar-lo e fantástico, aqui encomendei um pincel. Encomendei o 114 Detail Setting Powder Black Edition. É tipo os cabos normais. São pretos, pronto. E encomendei este. Ah, já sei. Eu queria este pincel especificamente para fixar aqui debaixo dos olhos. Porque eu dei para mim a fazer aquele vídeo de pincéis já há um tempo. E a perceber que, basicamente, o meu único pincel debaixo dos olhos é o da Real Techniques. Que sei que ele rosa, o Setting Brush. E eu queria algo diferente. Então acho que este poderá ter o tamanho e a fofice necessária para isto. Queria ter uma alternativa, não é? Que vai deixar de ter o da Real Techniques, até porque já tenho três iguais. Mas queria experimentar algo diferente e acho que este poderá ser um concorrente fixe. Os pincéis da Zoeva, by the way, são ótimos. Não são muito caros, não são muito baratos. Já foram mais baratos em tempos, mas são muito, muito bons. Eu tenho pincéis da Zoeva há 10 anos, ou mais de 10 anos até. Quando comecei a maquilhar e continuam ótimos. Portanto, é uma marca que eu gosto muito. Compensam muito mais comprar kits de pincéis individuais, mas eu queria este específico. Este não havia em kit nenhum. Temos aqui Cult Beauty. Ah, primeiro temos este maravilhoso que finalmente veio aqui para a casa. O Fenty Beauty. Aquele pó glitter 3D. É bonito. O Diamond Bomb All Over. É aquele maravilhoso. Eu sei, eu estou a boia tarde para o late to the game, como se costuma dizer. Estou a apanhar tarde este comboio. Mas eu andava a namorar este highlighter. Ah, que séculos. E estava sempre escutado. Sempre, 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 sempre. Este é aquele branco. O Diamond Bomb How Many Carrots. Que é tipo aquele pó de diamante perfeito da Fenty que toda a gente tem. Mas que toda a gente tem. Menos eu. Quer dizer, agora já não. Isto é lindíssimo. E eu acho que vou utilizar isto muito, 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 muito. Porque este género de glitters assim, tipo purpurinados fininhos, eu uso imenso como top coat. Tanto em noivas, como em convidadas, como em mim. Adoro. Porque isto, seja o que é que for que vocês têm por baixo, metem isto por cima e fica incrível. Encomendo-lhe mais um daqueles Color Chameleon da Charlotte Tilbury. Por acaso, utilizei-o agora pela primeira vez antes de gravar. Porque eu já tomo aquilada há muitas horas. Mas só tinha máscara de bustona, então decidi experimentar este. Porque eu estava mortinha. Porquê? Porque vocês sabem que eu adoro utilizar tipo estes Color Chameleon como... Tipo assim, como se fosse eyeliner esfumado. Uma linha muito mal feita. Passar com o dedo e ficar assim esfumado, bonito. E estes Color Chameleon tem uma fixação espetacular. Eu tenho um que é o esverdeado dourado, que é o Gold Quartz. E decidi criar esta cor mais rosada. E adoro, estou a adorar. Bronze Garnet. Nem todas as cores são a minha cena. Este e o Gold Quartz, que é o que eu tenho, são a minha cena. E, Gold Beauty, para finalizar, temos. Encomendo-a isto, porque eu acho que já vos disse várias vezes. Há muitos, muitos anos que eu faço as minhas unhas em casa. Sempre, ok? E para secar as unhas, porque tipo, eu não tenho paciência. Porque eu passo base coat, a base para não manchar a unha. Porque muitas das vezes eu uso vernizes mais escuros. E depois é mais para não manchar a unha porque uso coisas escuras. Então eu faço base, camada 1 de verniz, camada 2. E depois ainda meto a top coat gel. Aquela da Chanel que eu adoro. Então são 4 camadas para secar. Se eu não tiver um produto que me faça secar isto rápido, eu crio raízes à espera que seque. Então há muitos anos que eu uso aquele produto Seshwit. Chama-se mesmo Seshwit, é para por aqui. Só que esse produto tem um problema. Já tive mais 5 ou 6 vezes. Embora não seja muito caro e realmente faz secar muito, muito rápido a unha, eu sinto que esse produto seca. Seca, fica espesso com muita facilidade. Eu nunca consigo chegar com ele até ao fim. Quando chega ali a 1 terço, tipo, tá, bué, é espesso. Tá a fazer fios, sabe? E depois é tipo impossível. Mesmo com o método de pôr o verniz dentro do tipo de um... o frágil dentro de uma cena com água a ferver, para ele ficar mais mole. Mesmo assim depois na unha é bem difícil porque aqui parece uma pasta. Tipo, pronto. É difícil. Concluso-me da história. O meu último Seshwit está nessa fase. Tipo, já foi pós-terminados porque já está em forma pasta. E eu vi este com bem boas reviews e decidi experimentar. Que é da Nails Inc. By the way, tem vernizes ótimos. E eles tinham este... Tinham e tem este número 1 best seller de 45 second top coat. Que diz que faz com que as unhas sequem em 45 segundos. Tenho as minhas dúvidas, mas se ajudar a que seja mais rápido, eu já fico agradecida. Diz que ajuda a que as unhas fiquem cheap resistance. Portanto, a que não lasquem. E diz que fica com brilho... Shine Gloss Result. Portanto, brilho de tipo linhas muito glossy. E ajuda a secar. Portanto, olha, eu pensei... Não é que eu esteja satisfeita com o Seshwit. O Seshwit, pá, é top. Mas decidi experimentar algo diferente. Até foi um bocado mais barato até que o Seshwit. Portanto, vou experimentar este agora. Porque fiquei mesmo sem nenhum. E por fim, encomendei finalmente o concealer da Hourglass. Eu acabei de fazer os vídeos de concealers. Eu podia ter perfeitamente esperado... Podia ter perfeitamente esperado mais 2 semanas e ter experimentado este. E a última pessoa que eu ouvi falar disto foi a Jaclyn Hill. E ela... Quando quer, ela vê mesmo bem as coisas. E ela disse que isto é tipo... É a melhor cena e ainda é melhor que Natasha Denoni. Eu fiquei tipo... Girl! Isto é tipo um big statement. Mas pronto. Hourglass... Então isto chama Hourglass Vanish Hairbrush Concealer. Encomendei o tom cotton. Já me arrependi um bocado. Ainda não o usei. Mas também não vou estar a devolver, a pedir outro tom, etc. Eu acho que este cotton é um bocadinho... Demasiado claro para mim. Mas pronto. Como eu estou branquinha quase o ano inteiro, vamos só aceitar o cotton. Devo dizer, tem 6 ml. Não é uma quantidade enorme. Sendo que os concealers normais andam entre os 5 e os 10. Está ali mesmo no limite do mínimo, digamos assim. Mas bem. Está aqui. O packaging é muito bonito. Hourglass e todos os produtos que tenho da marca são maravilhosos. Portanto, olha. Ok. Temos o saco da Eisenberg. Chegou aqui um saquinho. Dois novos lançamentos da Eisenberg. Que é o SPF. Eu acho que o novo, novo, novo é o SPF. Que é este aqui. Que é o SPF 30. Que é não só anti-raios UV. Obviamente o UVA e os bebês. Como também faz proteção contra os raios azuis. A luz azul. E é um detox anti-puluição. 3 em 1 para uma pele bonita. Portanto, chama-se lá Proteção Ideal. Ele diz que é um, entretanto, e um SPF. Com cuidados anti-investimento. Mas diz também que se utilizarem, conjugarem este com a utilização de outro creme à noite. Que eles também mandaram aqui para testar. Portanto, a dupla poderosa é o La Proteção Ideal. Durante o dia. Que faz de hidratante e protetor. E à noite o Swan Anti-Stress. Portanto, diz que é a rotina perfeita. Porque o Swan Anti-Stress ajuda a desintoxicar a pele. Ajuda com anti-puluição. E ajuda a acalmar e combater as condições da pele induzidas pelo stress durante o dia. Com os fatores agressivos. Assim não é que temos papel radiante e suave perfeita. Pronto. Ideal Proteção SPF 30. PA++. E a Infant, by the way. Ele vem assim com esta embalagem de pumping que vai subindo. E só não vou abrigar porque ainda estou a tentar acabar ali com coisas. Mas vou pôr em espera. E este então é o creme detox hidratante para a noite. Melt in Texture. Portanto, textura que se derrete. Até dá para a pele sensível. E ajuda a equilibrar e acalmar a pele. Pronto. Temos então esta dupla maravilhosa para experimentar. Dupla de milhões. Muito obrigada a Heisenberg. Porque eu estou matinha para experimentar a Heisenberg e a equipe do Ponder. O Ibo mandou-me aqui umas coisas. Eu não sei se já vos mostrei isto. Porque isto na verdade foi a coisa que há mais tempo está aqui em casa para testar. Além de algumas perfumarias e na Make Beauty tem o meu código. Se quiserem utilizar também encontram o Ibo. Temos glosses, três cores. Temos um branco, digamos assim, ou transparente com purpurinas holográficas. Temos um rosa com purpurinas holográficas. E um mais bronze com purpurinas holográficas. Todos eles bastante holográficos, bastante purpurinados. Claro, eu vou pôr pelo menos um deles na giveaway para vocês. Porque isto é glosses a mais para mim. Temos umas pestanas falsas. Temos as No More Drama Queen Lashes. Que são assim mais intensas. Eu por acaso nunca mais recomendo as pestanas justiças. Que é uma coisa que eu utilizava constantemente aqui no canal. Temos sombras. Duas de sombras. Todas elas mais metalizadas. A Jeannie está-se a rossar. Comprei uma cena para a Jeannie. Que é um género de uma escova para pôr num canto de uma parede. E ela passa o dia a rossar-se ali. Portanto só a virem ela tipo a rossar-se na escova. A adorar-se. E a viver a melhor vida que ela merece. Então temos esta Know Your Worth On My Own. Que tem de um lado uma esbranquiçada. E do outro lado uma cor que eu nem gostei de escrever muito bem. Duo Dye Shadows. Também vou pôr uma. Pelo menos uma. Se não duas na giveaway para vocês. Esta que é a que eu mais gosto. De um lado tem dourado. E do outro lado tem um Rose Gold. E esta que tem dois dourados. Que eu acho bastante parecidos também. O Sol de Translucido. It's All About You. Silky Lose Power. Portanto dá um aspecto sedoso. Ela não tem cor. Estão a ver. É assim, translúcido. Temos um iluminador. Que é demasiado escuro para mim. Com muita pena minha. Que é assim um dourado bem escuro. Isto para mim não vai dar. Isto pode ser utilizado como sombra. Só acho que vou dar uma amiga minha que seja um bocadinho mais escura do que eu. E depois temos estes produtos. Vejam lá se isto não vos faz lembrar alguma coisa. Blush líquido. E bronzer contorno líquido. Isto faz lembrar. Não vos faz lembrar algo. Este aqui é a boeda frio. Mesmo tanto por agitar. É um bocado frio. Portanto temos dois tons. Temos o tom 2 e o tom 1. Curiosamente. Eu acho mais piada... Não. Eu acho mais piada o tom 2. Sim. O tom 1 é muito claro. Eles estão separados. Vocês conseguem ver aqui. Mas eles agitados. Óbvio que isto vai ao sítio. Mas estão... Eu acho que o 1 é um bocadinho frio demais. São daqueles que têm aqueles aplicadores assim. Acho que já vos mostrei. É boé. É cinzento. Este é mesmo para fazer contorno, contorno. O 2. Acabaste de ser um tom um bocadinho melhor para mim. Temos os blushes. Um mais rosado e um mais alaranjado. O mais alaranjado é o 2. E o mais rosado é o 1. Também com aqueles aplicadores assim tipo esponja. Isto deve ter pigmento intenso. Mas eu acho que também vou experimentar este sem vídeo. Porque isto deve ser cores mesmo fun. Agora para a primavera e verão. Temos também 3 eyeliners. Também metalizados. Coloridos. Muito giros. Estes são daqueles que têm o pincel tipo de precisão. Sabem? Não são tipo caneta. É estilo líquido mesmo. De precisão. Este rosa é este branco. Acho lindos. O roxo atualmente vou dar a uma amiga. Porque eu não sou fã de roxo. Acho que já vos disse aqui no canal várias vezes. Mas acho que isto para os festivais. Imaginem. Se vocês quiserem cenas vibrantes. Purpurinadas. E não muito caras. Tipo para usar-se sinceramente em festivais. Ou saídas à noite. Que não seja para todos os dias. Pá. Isto é mesmo fun, fun, fun. A Topic Cream eu só fiquei a conhecer. Por causa da Dana Pacifica. Ela tem... Há aqui um creme. Que é o mesmo destes que veio aqui. Que ela adora. E ela estava-me sempre a falar nisto. Eu experimentei até em casa dela. Portanto fiquei muito muito satisfeita com não me darem. Porque eu adorei experimentar em casa dela. Foi este. Creme iluminadora. Eu não sei se o dela era o ligeiro. Ou se era o normal. Mas este creme é top, 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 top. Isto é uma marca francesa. Temos o creme. Para testar. Que eu já sei que é ótimo. Temos a água micelar. Também. Que é gentil e remove a maquilhagem até à prova de água. Sem agredir a pele. Dá para tanto olhos como rosto. Temos o sérum hidratante 24 horas de hidratação. Para peles sensíveis e desidratadas. Eu creio que isto vem com um packaging de pump. Aparece-me pela imagem pelo menos. Já. Packaging de pump. E temos por fim o creme de olhos também. Que é para dar luminosidade e hidratação ao contorno ocular. Também ajuda com papos e olheiras escuras. E é também antipoluição. E vem assim. Parece-me super. Muito obrigada à Topic Cream por me terem enviado coisas. Fiquei muito satisfeita. Foi a primeira vez que elas me vieram alguma coisa. E eu lá está. Fiquei tão feia em casa da Ana. Que fiquei bem contente por receber isto aqui em casa. E acho que quando acabar este vídeo. Vou pôr aqui. Vou me enxergar de Topic Cream aqui. Tudo o que me puder ajudar. Sinceramente. Temos Stylebana. Normalmente são das minhas e das minhas. Vocês sabem que o Am Stylebana. O Am Stylebana, you guys. Já sabem que tem um código para utilizar se quiserem. Tem 10% em toda a loja. Inf10quitaP. Se não me engano. Vou pegar aqui o código para vocês utilizarem. Isto começou tudo porquê? Porque eu tenho um serum de ácido hialurónico de uma marca que é o Torriden. Que estava tipo nos tops do Japão. Quando eu estive lá agora em dezembro. Toda a gente a dizer que era tipo melhor serum de ácido hialurónico. Com não sei quantas moléculas pesadas. De pesos diferentes de ácido hialurónico. E depois eu vi também no canal do James Welch. Ele a falar desse serum a dizer que era incrível. Eu encomendei. Estou a utilizá-lo neste momento. Já estou a utilizar pelo menos há uns 2 ou 3 meses. Amando profundamente. Já está no número 1 de serums de ácido hialurónico. E pensei. Eu gosto tanto dele que eu vou comprar o creme. Preciso? Não. Mas quis. Então temos agora também o Torriden. Isto começou tudo em encomenda por causa deste creme. Porque eu queria o creme para ir com o serum de ácido hialurónico. Textura fina. Soothing. Hidratante. Calmante. Então o packaging é boi fofo. É assim esta cena fofa. Azul. Parece que tem uma geleia lá dentro boi fininha. Vai ser boi hidratante. Tudo começou por causa disto. E entretanto deixei-me levar claro. Encomendei mais um romant. Aqueles glassing water tints. Que eu já os falei montes de vezes. Aqueles tintes. Deixam assim uma cor nos lábios o dia inteiro. Encomendei mais um tom. Já tenho 2 ou 3. Isto acho que já pegue o terceiro ou quarto. Encomendei o tom 03 Brick River. Que é assim este tijolo muito bonito. E depois encomendei também. Coisas que não precisava. Encomendei uma máscara de pés. Os meus pés não têm salvação. Eu não sei porque é que eu acho que máscaras de pés vão salvar os meus cascos. Mas eu tento. Encomendei também uma máscara. Que eu também vi muitas vezes no Japão. Isto também acho que é uma marca japonesa se não me engano. Pelo menos eu vi. Made in Japan. Eu também vi isto mil vezes lá no Japão. Tipo nas drugstores da vida. Esta Tsubaki Premium X Repair Mask. Reparação hidratante de cabelo. Mais eu não vos consigo dizer. Porque tudo o resto está em japonês. Mas percebe-me bem. Ah, este produto. Este produto foi porque eu queria um género de produto estilo Magic Water. Mas que também ajudasse com o cor cabeludo. Porque os tratamentos. Ou seja, as Magic Waters. Aquelas da L'Oreal e não sei o que é que eu uso muito. É para os comprimentos. E eu queria algo que me fizesse essa esfoliação. Não só o cabelo e que me deixasse brilho. Mas que também pudesse tratar do cor cabeludo. Porque o cor cabeludo também precisa de muito cuidado. Aliás, se o nosso cor cabeludo estiver saudável, tudo o resto vai estar. E eu vi este produto da marca Apio. Que é o Raspberry Hair Vinegar. Portanto, isto parece super mal. Parece vinagre para o cabelo. Mas isto então, se faz extremamente, é uma água. Que ajuda a ficar com que o cabelo fique brilhante. E o cor cabeludo fique saudável. Portanto, é exatamente o que eu procurava. Não conheço nenhum produto, tipo aqui no ocidente, que faça isto. Eu só conheço. Ou seja, eu conheço ou só para o cor cabeludo. Ou só para os comprimentos. Eu queria um que desse para os dois. Depois ainda tenho, falando em cor cabeludo, temos este tónico. Especificamente. Eu este recomendei mais para o BF. Porque o BF tem a Dermatite... Não é se borrei que é a outra. A seca. No cor cabeludo. E este é o Rosemary Root Enhancer. Scalp Nourishing Toner. Para um Youthful Scalp. Portanto, isto basicamente é para pôr no cor cabeludo. E é para, tipo, hidratar e dar melhor ar às raízes e ao cor cabeludo. Anyways. Made in Korea. Portanto, feito na Coreia. Isto pareceu-me bem na altura e é para experimentar. Pronto. Eventualmente também experimentei a mim. Como é óbvio. Mas, é, pareceu-me muito bem. Encomendoi uma coisa que não precisava mesmo e não sei o que é que me deu. Quando eu abri a caixa pensei, porquê é que encomendoi isto? Eu não tenho acne no corpo. Tipo, às vezes. Eu, tipo, pago quando vou fazer encomendas. Eu, às vezes, apago mesmo. Eu, tipo, encomendo coisas que me parecem super bem. E depois penso, parece super bem, mas não é para mim. Porque eu não preciso disso. Então, este é o Anti-Blemish Body Lotion. Para prevenir e eliminar borbulhas em todas as partes do corpo. Que eu não tenho. Cena fixe. É que isto também faz uma esfoliação ao corpo. Portanto, eu vou-me aproveitar da parte da esfoliação. Ou ficar sem as células mortas. E ajudar com a luminosidade. E a dosidade da pele. E a celulite. E essas coisas todas. Porque isto faz, basicamente, uma esfoliação à base de químicos. Tipo, os AHAs, os BHAs e não sei o quê. Se vocês desse lado tiverem, tipo, o Becne. O Becne é o Acne da Bec, das costas. Isto poderá ser uma boa opção para vocês. Eu acho que nunca sugeri nada do género aqui no canal. Porque também não tenho. Mas agora tenho. Não sei bem porquê. Mas olhem. Tem AHAs, BHAs e Calamine. Ajuda a reduzir o excesso de oleosidade. E ajuda a esfoliar intensamente várias partes do corpo. Além de uma caixa de perfumes e companhia. E temos aqui novidades de make-up. São duas paletas. Muito, muito giras de sombras. Tem um packaging muito a giro. Assim, tipo, aspecto tipo leather. E temos, então, esta laranja e esta rosa. E tem, pronto, combinações, obviamente, uma mais quente e uma mais fria. Portanto, a rosa tem estas cores. Temos a laranja com tons um bocadinho mais quentes. Eu acho muito mais piada esta. Vocês já sabem. Portanto, provavelmente a rosa será para vocês numa giveaway. Estes tons são a minha vibe. Este champagne rose gold é lindo. Estes castanhos neutros são lindos. Isto parece-me super bem. E depois temos a coleção Love. Esta coleção tem cenas lindas. Temos uma box trio para porem as vossas sombras individuais. Portanto, é assim a paleta que vem vazia. Art Deco, vocês podem sempre fazer isto. Depois têm as sombrinhas individuais e podem comprar qualquer cor. E depois fazem a vossa combinação. Isto é conveniente para levar de viagem. Eu provavelmente vou ajudar a vocês, porque eu tenho demasiadas paletas. Temos um blush. Isto é tudo inspirado na ganga, ok? Como já era para perceber. Tudo tem packaging de ganga, tipo jeans. O blush é muito, muito bonito. É assim, um blush mais cool. Máscara de pestanas. Isto foi das coisas que me deixou mais entusiasmada. Máscara de pestanas. De cor de ganga. Tipo, eu adoro máscaras de pestanas coloridas. Mas ou é azul vibrante ou é azul moito poeta escuro. Esta cor eu nunca tinha vista. Esta é a Lengthening in Volume Mascara. Olhem lá, pô. É top. Acho que isto para o verão vai ser qualquer coisa de espetacular. É a mesma cor da ganga. Dois lápis de lábios. Os lápis de lábios da Art Deco são top. São nudes. Um mais acastanhado e um mais rosado. E depois temos um... Isto é tipo um lip plumper. Hot Chili Booster. E é tipo rosadinho. Base transparente. Ok? Não tem propriamente cor. Temos umas purpurininhas rosinhas muito giras. Mas depois supostamente vai ser tipo picante. Quente, picante. E vai fazer aquele efeito de lábios. Que é juicy. E depois temos por fim três batons. Da coleção Love. Este é o 929 Berry Beauty. Que é assim. Malva mais pó frio. O 844 Classic Style. Que é um nude entre o rosa e o acastanhado. Muito, muito bonito. E por fim o 846 Timeless Chic. Que é aquele nude beige Concealer Lips. Que eu gosto. Se tiver um bom contorno castanho. Tipo este à volta. Este é uma dupla de milhões. E este é então a última caixinha dos últimos produtos. E pronto este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre quero saber. Se vocês continuam a gostar deste tipo de vídeos. Quero saber obviamente o que é que vocês querem que eu teste aqui no canal. Sem falta de um vídeo de primeira desimpostas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal. E até ao próximo vídeo. Tchau.